Estou aqui com o tererê aqui na meia guarda dele. Ele é muito forte, não conseguiu passar a meia guarda dele e não abre de jeito nenhum. O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui a lapela dele para travá-lo. Certo? O que eu vou fazer? Em vez de eu passar por baixo, vou passar a lapela por cima. Vou passar para cá. Passei aqui, colei meu ombro aqui para incomodar. O tererê. O que eu vou fazer? Eu vou entrar essa minha mão aqui em cima dessa outra. E colar nele aqui. Quando ele abrir espaço, eu vou entrar e o meu cotovido vai no tatame. Finalizando ele. De novo. Estou aqui. Não consigo passar a guarda do tererê. Passo a lapela por cima do braço dele. Passo a pegada frouxa, mesmo aqui na ponta. E a outra mão vem aqui, ó. Por cima. E fico a pegada aqui baixinho. Ele sabe o que eu vou fazer. Quando ele abrir o espaço, eu levanto. Finalizo ele aqui, ó. O meu peso. Beleza? Então eu tenho um detalhe. Ele é forte no pescoço. E já vai saber o que eu vou fazer. Eu vou entrar aqui. Pesar. O que ele vai fazer? Porque a outra mão dele vai no meu cotovelo, voltando. Vou pesar aqui e ele vai empurrar. Eu vou ficar nessa abrinha aqui. Voltar. Né? Vou voltar aqui. Eu já sei que ele vai defender. Então eu vou ficar minha mão entre por baixo da minha lapela. E vou entrar aqui. Não tem como ele defender. Beleza? Nossa. Oi? Mais uma vez? Mais uma vez? Olружada. Vai dar uma olhada aqui de novo. Perciosa. viruses Camileau. Novamente. E aí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá.